Fala galerinha que acompanha o nosso canal Top no Gás, já chega nesse vídeo, já chega no like aí galera que é muito importante. Olha só, estamos aqui com esse Hyundai Azera 6 cilindros galera, que chegou para nós aqui com uma falha de cilindro, né? E o que chama a atenção nossa aqui, antes de falar da falha de cilindro, é justamente a instalação do kit que foi muito a desejar galera. Praticamente essa flauta aqui com essas solenoides estão depositadas em cima do motor aqui ó, literalmente né? Não tem nenhum suporte, nada. E outra coisa que me chama a atenção galera, tá vendo aqui ó, a marcação cilindro 2, na verdade é cilindro 1. Então na BRC isso dá problema, não conheço o sistema de tratamento, de funcionamento total desse kit, mas na BRC daria problema, então a gente também vai investigar isso depois. Mas o problema não é nem esse, a gente está tratando aqui de falha no cilindro galera. Só que precisa primeiro fazer um diagnóstico para evitar de trocar peça desnecessária. Então nós chegamos à conclusão, depois dos testes que foram feitos, que o problema está no cilindro 5, que fica aqui atrás do coletor. Então o que a gente vai fazer agora? Passar para o cliente, que provavelmente a gente vai verificar as velas, precisamos remover esse coletor, porque o 5 fica aqui atrás do coletor. E aí galera, também vamos oferecer para o cliente uma manutenção. Olha como é que está a condição desse carro. Se vocês deram uma olhada meio geral aqui, vocês já vão perceber que manutenção aqui, já faz tempo que não vê galera. Então a gente vai dar uma manutenção na parte de funcionamento do motor. Se eu olhar esse TBI aqui também, por dentro está uma crosta horrível, horrível, horrível. Vamos também fazer uma limpeza, vamos verificar os bicos e também as mangueiras. Olha como é que está essas mangueiras aqui já galera, olha. Então a gente evita, às vezes, uma dor de cabeça quando você faz a manutenção preventiva. Então isso é um ponto que a gente está sempre destacando aqui nos vídeos, quer seja no GNV, quer seja na parte mecânica. Então vamos garantir um funcionamento, porque o cliente não está com esse carro funcionando bem. Um 6 cilindros, quando não está funcionando bem, galera, você sente muito no carro, né? Porque é um carro que tem um motor potente. Então vamos deixar esse carro voltar aí à potência do carro, né? Manutenção, correção e buscando sempre a perfeição. Esse é o dilema aqui do nosso trabalho, onde nós procuramos tudo o que a gente faz, a gente procura fazer bem feito, galera. Mas infelizmente, às vezes, a gente pega situações como essas aqui, né? O que acontece com isso aqui? Fica vibrando em cima do motor, né? Danifica o componente, ou seja, a vida útil dele diminui mais ainda e aí você acaba tendo prejuízo desnecessário. Bora fazer manutenção? Vamos primeiro falar com o cliente, passar o diagnóstico correto, orçamento correto e aí dar sequência aqui no nosso trabalho. Beleza? Não esquece seu like aí, curta os nossos vídeos, compartilha e deixa seus comentários. Tamo junto! Valeu, galera! Olha aí, galera, ó. Já removemos aqui o coletor e olha só. Você pega, por exemplo, aqui, ó. Tava com essa vela de irídio. É uma vela boa, dura bastante, é cara, mas não dura para sempre, né? Olha só, nem o eletrodo tem mais aqui, galera, ó, só a pontinha ali, ó. Né? Então, já tá muito tempo sendo usada e aí a falta de manutenção ocorre isso. Mas, além disso, você tem um outro agravante que é justamente aquela manutenção do óleo que eu tava mostrando pra vocês. Olha aqui, ó, o óleo na bobina, olha como é que tá. Né? Então, ela também tá encharcada de óleo, essa vela. Então, isso vai comprometendo mais ainda. Por isso que é sempre bom fazer a manutenção preventiva. No caso aqui, corretiva. E aí vai gerando mais prejuízo. Beleza, galera? Então, agora, vamos passar o orçamento pro cliente, da forma que tem que ser, pra trazer uma solução. E daqui pra frente, a gente orienta, ó, tanto tempo você faz a manutenção, né? Não descuida disso, não descuida daquilo. Então, a gente vai passar as orientações corretas pro cliente. Tá bom? Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Não esquece aquele like aí no canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!